Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Boca de capacita, denta capote nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o doente o VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode ser mais de tripe, tido e na minha cama Joga essa alqueta na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu lutar com aquela broma E no outro dia liga e fala que me ama Fazer tripe, tido e na minha cama Joga essa alqueta na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu lutar de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Fazer tripe, tido e na minha cama Joga essa alqueta na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu lutar de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Tchau, 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 tchau.